Oi, pessoal. Boa noite. Hoje é sexta-feira. Estou aqui preparando um bolinho para a gente tomar café agora tarde e noite, né? O meu esposo vai chegar ainda. E também para tomar café amanhã de manhã, que é sábado, tá? Olha que massa maravilhosa. Essa massa, gente, olha, é da Juliana Perdomo, tá? Canal no YouTube. Olha que linda, gente. Maravilhosa, tá? Ela está clarinha, sim, porque o meu cacau é mais claro, mas eu não usei nescauco, tá bom, gente? Porque senão fica muito doce. Maravilhosa. Bora assar essa delícia. Bom, pessoal, agora eu vou colocar ele para assar. E eu sempre gosto de colocar uma forma embaixo, tá? Para pegar, eu acho mais fácil quando a forma é pequena, tá? Vou colocar para assar. Olha a quantidade que deu, eu achei que rendeu bem, né? Então, vamos ver o resultado. Bora assar. Pessoal, agora ficou pronto o bolo, já coloquei a calda, não vou seguir colocando, ó. Agora eu vou partir o nosso bolo com o caldo. Ó. Tá macio, ó. Eu acho que tem que ser maior, né? É assim? Eu acho que é. Boa. Tá muito quente. Olha lá. Uh! Hum! Agora vamos comer essa delícia, vamos provar para ver se tá bom a calda, ó. Hum! Ó. Hum! Que delícia, hein? Pensou? Pera aí. Vamos provar para ver se tá macio isso aqui. É. Hum! Muito macio. Bora comer. Cozinhar milho para o Renan. Renan! Suco! Ai! Ai, meu Deus do céu, gente. Que gostoso! E ali tem pizza para o Fifi, para todo mundo. Mas e beijo, gostoso do Renan, gente. Hum! Fernanda! Oi! Onde você tá? No mercado? É. Pai! Pai! Bom dia pessoal. Bom dia pessoal, hoje é domingo. Estou aqui comendo uma pizza requentada, no microondas, que sobrou dois pedacinhos. Quem aí curte uma pizza esquentada no dia seguinte? E um refri de planta uva. É isso. Bora comer essa delícia, daqui a pouco tem que guardar roupa. Tem que organizar a cozinha, daqui a pouco fazer almoço. E é isso aí. Só está eu e as crianças hoje. Bora lá então comer essa delícia. Beijo. Bom pessoal, já dei uma ajeitada aqui na sala. Dobrei ali as cobertas que eu coloco para as crianças dormirem aqui na sala um pouquinho de tarde. Tem uma criança fazendo arte aqui. A outra ali brincando, de marcinha, que o pai dela deu para ela, né Fê? Sabe o que eu fiz naquela hora? Olha como é que dá para fazer com o macinho, olha. Ó, amassa um pouquinho. Depois que amassa, pega um pedaço dela, coloca dentro e fecha e vira uma... O que é que é o nome? Um pastel. Pastel. Aí eles estão vendo aqui o desenho, coloquei no Discovery Kids e estão aqui na sala vendo o desenho, brincando. E agora eu vou fazer almoço para a galera. Então fui, peixe. Pronto, gente, a linguiçinha. Agora eu vou picar, tá? Fica igual de churrasco, tá vendo? Um alfacezinho. Tem uma criança ali comendo alface, né vida? Ó, jogou aqui. Gente, essa criança tá demais, sacou? Filho, ó. Meu Deus. Jesus, toma conta. Deixa eu almoçar, porque senão ele vai ficar jogando alface aqui e acha que é guerra de alface. Beijo. Pessoal, eu mostrei um pouquinho das crianças dormindo. Elas estavam brincando de massinha, agora eu coloquei para dormir, porque já são 5 horas da tarde. Senão, dá 8 horas da noite, elas querem dormir, meia-noite acorda e vira aquela bagunça, né? Tipo assim, é, 7 horas, mas não é que elas querem dormir. Então tá errado. Então eu coloquei agora para dormir. 5 horas para mim era o limite. Eu queria que elas dormissem assim por volta de até 4 horas da tarde, mas não dormiram. Aí o que eu fiz? Tirei o brinquedo delas, a massinha e tudo mais, e coloquei para dormir. Falei, vai dormir agora. Não tem jeito. Dormiram. Agora eu vou pegar nessa cozinha, vou arrumar. Tenho que guardar umas vasilhas, tá? Mas é isso, gente. Beijo. Bora pegar na cozinha. Bom dia, segunda-feira. Hoje é segunda, Ana. Ai, deixa eu tomar meu café. Delícia de café. Como eu sempre tomo. Fiz um misto quente aqui, ó. Queijo e presunto. Para mim e para minha filha. Agora a gente vai tomar café para começar essa segunda-feira. Não é verdade? Então é isso. Beijo. Pessoal, deixa eu dar uma dica para vocês que eu acho muito válida. Agora nesse tempo de frio, a cama da gente quando vai deitar está um gelo. Para isso, para não acontecer de passar essa temperatura das suas costas, né? Até mesmo que minhas crianças estão aí no período que elas estão doentinhas. Agora elas estão melhor, graças a Deus. Estão tomando antibiótico e tudo. Então, o que que acontece? Forrem a cama de vocês. Não só das crianças, tá gente? A minha também está dessa forma. Eu forro a cama com um cobertorzinho. Para quê? Para não passar esse gelo todo. E é excelente, super esquenta. É muito bom, tá gente? Então, estou aqui trocando a roupa de cama da minha filha e lembrei, tá? Então, eu coloquei essa cobertinha. Vou colocar na do meu filho também, que eu vou trocar lá. E a minha também está, tá bom? Então, nesse tempo de frio, eu gosto de manter a cama assim, tá ok? É melhor do que dormir em cima do lençol. Fica com essa dica aí que é top, tá bom? Experimenta e me falem se vocês não ficaram mais quentinhos durante a noite. Beijo. Ah, é para dormir em cima da coberta, tá gente? Do jeito que está aí. E com outra coberta por cima, tá bom? Beijinho, tchau. Pessoal, já dei uma geral aqui nos quartos. Uma ajeitada, né? Acabei de barrer. Nossa, eu barrei com vassoura, eu estou até coçando o nariz. O ideal é passar aspirador. Mas estava precisando de uma vassourinha. Tem essas roupinhas para mim lavar, né? Colocou na máquina para bater. Aqui, ó. Já dei uma ajeitada aqui. O quarto dela está assim. Agora o quarto do meu filho. O quarto do meu filhote está assim, ó. Troquei, coloquei a cobertinha. Como eu falei com vocês, né? Para evitar o frio nas costas. E uma varreda boa aqui também, tá? O meu, pessoal, fez a mesma coisa, né? Para ir com a cobertinha. Porque não dá para ficar pegando friagem, gente. Então, é isso. Deixa eu correr para fazer um almoço para a gente. Que já está tarde já. E colocar essa roupa na máquina. Pessoal, eu vim fazer almoço. Ontem eu fiz na janta hambúrguer. Eu costumo fazer hambúrguer em casa. A carne de hambúrguer, né? Aí sobrou esse pouquinho aqui. E tem umas quatro patotinhas aqui. Que eu vou estar fazendo junto. Eu sei que é muito. Mas para dar uma rendida aí no negócio. Vou fazer uma xícara de arroz para mim, para os meus filhos. E... Esqueci de cozinhar feijão. E é isso que a gente vai almoçar. E tá corrido. Então, bora lá começar esse almoço. Bem, pessoal, enquanto está lá meu almoço fazendo. Vim aqui colocar a roupa na máquina para bater. E dica boa é dica dada. Olha, eu coloco sempre vinagre. E esse multiuso aqui, tiramantes. Excelente para lavar roupa. Esse vinagre, além de limpar, desinfeitar e tal. Ele é ótimo para a fibra da roupa deixar macia. Tá bom? Então, essa é a minha dica do dia. Beijo. Gente, que segunda-feira é essa? Tá tudo muito corrido por aqui. Olha a minha carne moída com batata, tomate e pimentão. Ai, que delícia. Tá aqui cozinhando. Ali tem um anguzinho que eu não fazia muito tempo fazendo. Ai, grudou aqui. Tem um angu aqui. Arroz. E o meu feijão está na pressão. Tá quase pronto. Faltam seis minutos para acabar. Para me temperar esse feijãozinho. E um saco. Beijo. Pessoal, mais uma dica aí para vocês, tá? Aqui, você está vendo o feijão. Acabei de cozinhar. E eu coloquei uma colherzinha desse molho de tomate, tá, gente? Eu coloquei isso de saquinho. Mas essa dica vem da Aninha Marques, tá bom? E ela coloca uma colherzinha, acho que do elefante. Extrato de elefante. Para dar uma engrossadinha no feijão. Fica vermelhinho. Nossa, gente, fica uma delícia. Ah, eu amei essa dica, então estou passando para vocês, tá bom? Então é isso. Beijo. Bora, papá. Ah, almoço ficou pronto, né, gente? Então vou mostrar. Carne bonitinha com batata. Uma delícia. Caldinho bem grossinho. O arrozinho. O arrozinho. O arrozinho. E o angozinho. Olha que delícia. Tudo de bom, tá? Uma saladinha de alface, né? Umas folhinhas de alface. E aqui o meu feijão, que está cozido, que eu vou congelar. Então é isso. Bora almoçar, chamar as crianças. Estamos com fome. Bem... Tchau.